Olá, meus queridos amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Tudo legal, tudo joinha? Meu nome é Rodrigo dos Santos e eu estou aqui para trazer mais um vídeo para o canal Romonive Construção, beleza? Queridos, eu tinha falado com vocês acerca do reparo da caixinha de luz, beleza? Que podemos chamar também de salvadora de caixinha, porque ela realmente salva a caixinha. Ela funciona o seguinte, quando a aba, que no caso seria essa parte aqui, a orelhinha, que podemos chamar de aba ou orelhinha, da sua caixinha de luz, no caso, quando ela é quebrada, às vezes você precisa, olha aqui, às vezes você precisa quebrar ela, não é isso? Entendeu por quê? Porque ela não vai funcionar mais, ela não vai apertar mais o interruptor e tudo, então fica inutilizada, mas só que com essa peça aqui, você não precisa mais fazer a quebradeira, que nem eu falei com você, tá bom? E eu disse também que eu ia ensinar você a estar instalando, então presta atenção. Eu trouxe uma caixinha fusa para você entender melhor, olha só, eu vou colocar ela aqui, preste atenção, aqui você vai vir, olha só, essa aqui no caso ela está com a aba, porque ela é nova, uma caixinha nova, mas eu vou fazer uma demonstração para você, para você entender como funciona. então, olha, tá vendo aqui, olha, no caso você vai encaixar ela aqui, olha, essa parte aqui, no caso seria, primeiro você parafusar aqui, primeiro o interruptor, que aí você parafusava aqui e depois você só colocava essa parte aqui dentro, olha, mas como eu estou sem interruptor aqui, então eu vou mostrar para você mais ou menos assim, tá vendo aqui, olha, agora deixa eu mostrar para você, aqui, olha, tem essa chavinha aqui, onde você vai fazer esse aperto aqui, olha, tá vendo, para poder ela ficar firme aqui e não se mexer, então, olha, com essa chavinha que já vem junto com o reparo, você vai fazer isso aqui, olha, você vai fazer o aperto da sua peça, olha, entendeu? entendeu? Olha aqui, olha, você pode fazer também na mão se você quiser, você vem aqui, olha, você pode fazer o aperto na mão, quando ficar um pouquinho mais duro, aí você vem aqui e usa a chavinha, tá bom? Olha aí, você usou a chavinha, olha só, observe aqui, olha, que você não vê mais a aba aqui, você não vê mais, por quê? Porque essa parte aqui, ela substitui a aba, entendeu? Então, aqui, o interruptor vem aqui, olha, que é parafusado aqui, né, aqui, esse aqui tem a aba, no caso, se você não tiver, se a sua caixinha quebrou as duas abas, você precisa usar mais um desse aqui embaixo, entendeu? E é isso aí, querido, tá vendo aí, olha? Aí fica tudo, olha, fica firme, ó, fica bem ficcionado, tá vendo aí, olha, olha aqui, ó, tá vendo? Aí você vem com o interruptor aqui, ó, e parafuso aqui de boa, e é assim que funciona, tá vendo? Olha aí, ó, então eu trouxe essa caixinha aqui para você entender melhor, olha só, tá vendo como funciona? Essa parte aqui, ó, esse parafuso aqui, você faz o ajuste na porca aqui, ó, para apertar, tá vendo? E é assim que funciona, tá bom? E é isso aí, a hora que você quiser tirar, também você pode chegar e tirar, ó, ó, como funciona, tá vendo? É prático isso aí, tá bom? Então é assim que funciona esse reparo aí. Espero que eu tenha ajudado você com esse vídeo aí, com essa dica ótima aí, que sempre vem para somar na construção. Se você não é inscrito do canal, se inscreva, deixe o seu like aí para esse vídeo, compartilhe também esse vídeo, porque eu vou ficar muito feliz, tá bom, queridos? E é isso aí, tá bom? Eu vou ficando por aqui, fique com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo do meu, do seu canal, é... Roma, livre e construção. Fui!